Fala galera, se está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, mais um vídeo sobre placa de vídeo do mundo chinês. A gente está aqui com uma nova RTX 3070 da S51 RISC, dessa vez a versão para games. Lembrando que eles tinham uma versão para mineração, que a gente recomendava a galera não comprar. Mas agora eles lançaram uma nova versão da RTX 3070 para games. A gente vai estar falando dessa placa aqui no vídeo de hoje. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e se inscreva também lá no canal RB Computer. Esse vídeo aqui vai para os dois canais. Todo o conteúdo de hardware está sendo migrado lá para o novo canal, porque o YouTube infelizmente embaralha aqui tudo e não deixa as pessoas serem felizes. Então já vai se inscrevendo aí. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores. Terabyte Shop, se você preferir comprar as placas aqui no Brasil. Amazon, tudo o que você comprar no link, você ajuda o canal. E também entra no nosso grupo de promoções do Telegram e acessa a nossa planilha. Essa placa, por exemplo, ela saiu bem antes do nosso grupo do que aqui o vídeo, é claro. Então, sem mais delongas, bora lá bater um papo sobre essa plaquinha aqui. Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, acessa a nossa super planilha do AliExpress. Tem muita coisa bacana lá. O pessoal aqui do canal já conhece o link. Aqui também tem o link geral, caso você vá comprar qualquer outra coisa no AliExpress que não esteja na planilha. E também o link da Amazon. E você pode dar uma olhada nos preços aqui que a gente está sempre atualizando. Então tem muita coisa bacana aqui. Por exemplo, o Ryzen 5500 por 634. Tem o Ryzen 5700 por R$ 1.300. Tem processador Intel também. Tem placa de vídeo Nivida. Tem um monte de coisa aqui. Memória é muito barata. A galera vive comprando memória lá. Placa mãe também. Muito mais barata aqui no Brasil. Então dá uma olhada. Lembrando que você tem a facilidade também de estar parcelando e pagando R$ 50 de juros mesmo parcelando em 12 vezes. Então vale muito a pena você comprar lá. A galera está comprando. Muita gente recebe. Pouquíssimas pessoas são taxadas. No mês passado eu comprei a placa que estava bombando. A RX 6600M da mesma loja. Da 51 RISC. Os caras mandaram a placa muito rápido para mim. A placa já chegou aqui no Brasil. Sei lá. Umas três semanas e está parada lá em Curitiba. Então muita gente já recebeu a placa. Já fez vídeo. O escandar já fez vídeo sobre a placa. Recomendou. Achou a placa muito boa. Principalmente pelo custo-benefício. Uma RX 6600 que é o mesmo chip. da 6600M por R$ 1.200. Vamos entrar aqui nela. R$ 1.238. Vou até atualizar o preço aqui para vocês. R$ 1.238. Lembrando que essa loja você pode entrar em contato direto com o vendedor. Fala que é inscrito do meu canal. Fala que é inscrito do canal do Yuri. Fala que é inscrito do canal do Escandar. Ele vai te dar um cupom de 20 dólares. Pelo menos ele estava dando na época da RX 6600M. Não esquece de pedir. Tenta. Não custa nada tentar. É só você entrar em contato com o cara e conversar diretamente com ele. Então eu comprei essa placa aqui. A placa está aqui no Brasil. Mas infelizmente ainda não chegou. Quando chegar eu vou fazer os testes. Eu vou fazer um sorteio para a galera. Para todo mundo que for membro do tipo. A gente tem também essa 6700XT Pulse. O preço aqui acho que está um pouquinho desatualizado. Vamos dar uma olhada. R$ 2.549. É uma placa também que teve gente que comprou. Tem um desempenho um pouco mais fraca do que a 3070. Mas um custo-benefício muito bom. Até porque a 3070 aqui a gente encontra por R$ 3.700, R$ 3.800, R$ 4.000. Inclusive no Brasil é uma placa muito cara. Então você tem a opção de pegar essas 6700 aqui. E agora a 51 RISC. Que é uma fabricante chinesa. Que pega os chips da NVIDIA. Reconstrói toda uma placa nova. E coloca aqui o símbolo deles. 51 RISC. Eu já vi gente falando que eles pegam projetos da Colorful. Que eles pegam projetos da Galaxy. E só colocam a fan em cima. Eu não tenho certeza. Ainda não tive tempo de conversar com o vendedor. Mas o mais importante é que a placa tem 2 anos de garantia. E agora os caras estão lançando a RTX 3070 também. Que a gente não tinha. A gente tinha a 3060. A 3070 Ti. Não tem 6700. Já apareceu uma 6800 aqui da AMD. Mas agora temos a RTX 3070. É um placaço. Ontem a gente divulgou no Telegram. Por R$ 2.500. Uma placa nova. Com 2 anos de garantia. E as especificações batem perfeitamente aqui. Com a placa da NVIDIA. Basta você vir aqui no Tech Power Up. Se você tem alguma dúvida sobre o desempenho da RTX 3070. Eu tenho um vídeo aqui. É óbvio que esse teste aqui é um teste da Oros Master. É uma placa ultra robusta. É uma placa gigantesca. Que custa muito caro aqui no Brasil. Mas o desempenho é muito próximo. É praticamente a mesma coisa. A diferença é o arrefecimento aqui. O sistema de alimentação dela. Lógico, a garantia da Gigabyte aqui no Brasil. Então tem um vídeo completo aqui. De 35 minutos. Mostrando tudo sobre a RTX 3070. Vale a pena você conferir. Caso você queira saber o desempenho da placa. Então basta você pesquisar a RTX 3070 versus 3060 Ti. O fato aqui é que o preço está muito baixo. E eu não sei até quando esses caras vão manter esse preço aqui. O da RX 6600 eles mantiveram. Mas a RTX 3070 eu não sei se eles vão continuar fazendo esses chips. Não sei. Mas é uma oportunidade. Eu vou comprar também. Vou esperar chegar a RX 6600M. Depois eu vou comprar essa daqui. Vocês sabem que eu estou de mudança. Então estou gastando muita grana. Não estou podendo comprar essas placas. E depois eu vou fazer o vídeo para vocês. E também eu vou sortear a 3070. E a gente fica na expectativa dos caras também criarem uma 3080. Criar a linha toda. Uma 3090. Uma 3080 Ti. Vamos ficar de olho na 51 risca. Porque eu acredito que ainda vai vir coisa boa. E quando você vai comprar a placa. Você tem aqui 2.600 reais. Entra em contato lá com o vendedor. Pede o código aí de 20 dólares. Provavelmente vai ficar uns 2.500. Você pode parcelar. Vamos botar aqui para parcelar em 12 vezes. Vamos ver quanto a gente vai pagar de juros. Vamos pagar 60 reais de juros. Se você parcelar essa placa aqui em 12 vezes. Você vai pagar 60 reais de juros. É uma placa que tem 2 anos de garantia. E eu não vou comparar com os preços aqui no Brasil nesse vídeo. Até porque tem a Terabyte que também vende. É uma loja confiável. Muito mais confiável do que você comprar na China. Ah, nunca eu comprei. Pô, eu tenho medo. Pô, se eu comprar a Terabyte então. Porque você não vai ter problema. Qualquer problema você pode falar diretamente comigo. Embora as pessoas não estejam tendo problemas comprando na China. A gente tem visto aí vários canais importando, fazendo vídeo. A maioria das vezes vem tudo certinho. E as pessoas ficam satisfeitas. Satisfeitas, teve muita gente que comprou placa no mês passado aqui com a gente. Em agosto, na promoção. Teve muita gente, já tem uns 3 meses aí comprando. E a galera tá, a maioria tá aprovando, né? Acho que teve só um cara que teve uma taxa. Que eu nem sei se é verdade, né? Teve uma multa em cima de uma placa que ele comprou. A galera compra processador, memória, placa mãe. Geralmente passa direto. Placa de vídeo, embora a maioria não seja taxado. É o que mais taxa. Então, dá uma olhada se vale a pena você pegar essa RTX 3070. Ah, Baltar, mas já vai lançar as 4000. Vai lá, AMD anunciou RDNA 3. Ryzen 7000. Cara, eu vou fazer vídeo falando sobre tudo isso. Mas se eu fosse você, sinceramente eu não me preocupava não. Você não vai encontrar uma placa com esse desempenho aqui. Uma RTX 3070. Mesmo que seja lançada a nova. Ah, 3050 que não vai sair agora. Deve sair a 4080, 4080 Ti. Só depois vai sair uma 4060. Que provavelmente não vai ter o desempenho de uma 3070. A gente não sabe como é que vai ser. Mas o fato é que essas placas vão chegar muito caras. E dificilmente, hoje em dia, a galera que compra a geração anterior. Por exemplo, o cara comprou uma RTX 3070. Ah, vai sair a 4070. O cara vai trocar. A galera não diminui mais o preço como era antigamente. O cara continua com o preço lá no alto. Então, isso aqui para mim. Para mim. Pode ser que para você não seja. Para mim, é uma boa oportunidade de você dar um HP no seu PC. Caso você queira. Ou mesmo entrar para o mundo do PCismo. Então, analisa tudo. Dá uma olhada direitinho. Se vale a pena. Lembrando que é uma placa do Alphan. Pesquisa como é que sai a refrigeração das placas do Alphan. Da 51 RISC. Ou como fica uma RTX 3070 com o sistema do Alphan. Para ver se não vai esquentar muito. Dá uma olhada direitinho. Ah, Baltar, como é que estão os drives da NVIDIA? Cara, os drives da NVIDIA é tão merda quanto os drives da AMD. Eu tenho aqui uma 3080 Ti. Que simplesmente não funciona com drive Game Ready. Eu tenho que trocar pelo drive de estúdio. Sempre foi assim, né? Não sei se é para fazer a RMA da placa. Vou até conversar com a NVIDIA em relação a isso. Porque a placa nunca funcionou, né? Eu estava testando aqui o Sense Row, que eu recebi a chave. O jogo travava. Travava ontem. Travou também no final da série do Walking Dead, que a gente estava fazendo. E quando eu fui ver, era a porra do drive que eu estava usando, né? O drive lá do Homem-Aranha. Eu botei o drive de game em vez do drive de estúdio. Eu tinha trocado recentemente a placa de PC. E a 3080 Ti da Palette, né? Game Rock, você não funciona com o drive de jogos. Só funciona com o drive de estúdio. Vai entender. Tem um milhão de pessoas reclamando da mesma coisa na internet. Então é complicado, né? A gente reclama da AMD, mas a NVIDIA também, cara. PC é essa porra. PC é você comprar para sofrer. Não quer sofrer? Compre o PlayStation 5, vai jogar todos os jogos ali em 1440p. E pagar caro, né? Como o The Last of Us. Eu ainda acredito que o Play 5 é uma boa opção. Principalmente com essa nova plus aí. Saindo. Praticamente todos os jogos do sonismo estão lá. Avalia direitinho. O console está disponível na Amazon para você comprar. Tanto em mídia física quanto digital. Eu prefiro PC. Eu gosto de fazer meu PC. Eu gosto de rodar emulador. Compre o PC. Eu prefiro jogar. Sei que vai funcionar. Não vai travar. Não vou ter problema. Compre o PlayStation 5. Coloca aí nos comentários o que você prefere. Beleza? Então não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram. É muito importante que você entre lá. O link está aí na descrição. Todas as promoções saem antes. Então se você estivesse no grupo. Você podia ter tido uns R$200,00 de desconto nessa placa aqui. R$2.500,00 que foi o preço que a gente anunciou. E mais R$100,00 por conta do código do vendedor. Entra lá. É muito importante que você entre. Dá uma conferida aí na nossa planilha. Porque tem muita coisa bacana. Aqui a gente só coloca coisa que a gente confia. Que a galera já comprou. Que outros brasileiros já deram uma opinião. Então a planilha é muito confiável. Entra aí. E não esquece de me seguir lá no canal RB Computer também. Porque a gente vai estar separando o conteúdo de rata. Porque dá uma bugada na cabeça do YouTube toda vez que eu faço isso aqui. Beleza? Então vou ficar por aqui. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. E até a próxima. Vamos ficar na guarda aí. Da 51 RISC soltar uma RTX 3080 Ti pra gente. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.